Música Por fim, passa a gola para a lavra, para o mais esperado da noite, o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Música No mínimo, no mínimo fizeram uma maldade comigo, porque num ato que se discute educação, colocar a quantidade de pessoas ligadas à educação para falar, e depois me colocar por último, vendo as pessoas citarem aqui cada número que cariosamente eu tinha trabalhado a semana inteira para trazer, me causa uma certa frustração. Quando eu era presidente, toda vez que tem um ato público no Palácio do Planalto, nós entrávamos em contato com o ministro da área para que ele dissesse o que ele ia falar, para que não falasse aquilo que eu ia falar. E por incrível que pareça, todos os ministros diziam exatamente aquilo que eu ia falar, e era por isso que eu tinha criado meus improvisos, para tentar fugir da mesmice. Eu vou tentar repetir um pouco aqui, sendo que eu tenho um problema no aeroporto, que eu tenho que sair daqui correndo, que nem um cãozinho vira lata, comeu e eu achispa. Eu penso que nós estamos tratando do assunto mais extraordinário e mais delicado que uma nação tem que discutir. Porque é o princípio básico da construção de uma nação soberana a gente garantir o investimento em conhecimento. O investimento na inteligência de um povo, porque é isso que vai permitir que esse país seja efetivamente soberano em todas as esferas. Se esse país não investe na educação, e se os números que aparecem aos olhos do mundo nesse país são pelas manchetes da invasão escolar, são pelas manchetes da baixa qualidade no ensino fundamental, são pelas manchetes de crianças que vão para a escola apenas para comer, são para manchetes da péssima qualidade de ensino das salas de aula, esse país nunca será um país soberano. E o Brasil tem que escolher, eu estava vendo aqui o meu querido Samuel Pinheiro, grande embaixador brasileiro, e o Brasil tem que escolher, tem algumas formas de um país virar uma nação soberana e muito forte. é ele fazer um investimento na sua preparação bélica, é ele ter todas as armas possíveis e imagináveis de destruição. Mesmo assim, para ter isso, tem que ter muito investimento na educação e em ciência e tecnologia. A outra possibilidade é o país ser muito rico na sua capacidade tecnológica. Poderíamos pegar Alemanha e o Japão como exemplo, ou poderíamos pegar Taiwan, poderíamos pegar a Coreia do Sul como exemplo. Mas, mesmo assim, esse país teve que fazer muito investimento em educação, em ciência e tecnologia. uma outra forma desse país ser efetivamente soberano é ter um país altamente desenvolvido do ponto de vista da sua indústria. Poderíamos citar os Estados Unidos, poderíamos citar a Alemanha, poderíamos citar a França, poderíamos citar a China nos últimos 30 anos, ainda assim, esse país teria que fazer investimento em educação. não foi essa ideia que permeou a cabeça da elite brasileira. Não foi essa ideia que permeou a cabeça da elite brasileira desde que eles vieram de Portugal. Me parece que o que permeou a cabeça da elite brasileira é que universidade e educação é coisa para a gente fina, é coisa para as pessoas que moram na casa grande. O idas sem zalas tem que aprender a trabalhar, a comer mal e a viver mal. eles é que podem estudar ou aqui ou lá fora. É a única explicação pela qual o companheiro Haddad citou aqui que quando nós assumimos a presidência, São Bernardo não tinha universidade federal, Santo André não tinha, Diadema não tinha, Sorocaba não tinha, Osasco não tinha, Guarulho não tinha e Santos não tinha. e só não fizemos em Mauá porque o terreno que a gente ia comprar era um terreno que estava contaminado. Mas até minha querida Garanhuns, até Serra Talhada, até não tem uma cidade, uma coisa fantástica que mudou a cabeça das pessoas é que a gente quando começou a inaugurar universidade, escolas técnicas, a gente ia para as cidades, as pessoas não estavam mais reivindicando outra coisa se não uma escola técnica ou um campo da universidade federal. Ou seja, foi qualificada do ponto de vista da sociedade a pauta de reivindicação. Ou seja, a universidade que era tida pela elite brasileira como uma coisa que não gerava oportunidade, não gerava emprego, que era tratada como gasto, nós passamos a perceber que mesmo naqueles lugares em que as pessoas sonhavam com a presença de uma empresa, mesmo aquelas empresas poluídas para fazer fumaça, para jogar agrotóxico, mesmo nessas cidades, as pessoas passaram a entender que uma universidade era uma fábrica de conhecimento e gerava mais oportunidade de emprego do que muitas fábricas espalhadas por esse país afora. E empregos qualificados. Na hora que você passa a ideia que fazer investimento em educação prejudica o orçamento da União, você está abdicando de construir uma nação. você pode construir até um monte de gente, mas você não estará construindo uma nação. E uma nação, ela pressupõe a gente levar a sério a questão da soberania. A turma dos golpistas que estão aí estão felizes da vida dizendo que tem vindo muito investimento estrangeiro no Brasil. É mentira. O que está vindo para o Brasil é dinheiro para comprar ativos brasileiros prontos que nós gastamos muito dinheiro para produzir e eles estão entregando de graça. Praticamente de graça. Além do desmonte que estão fazendo na Petrobras. Além do desmonte que estão fazendo e vão fazer na lei da partilha. Além do desmonte que vão fazer na história que nós criamos de que a Petrobras e o pré-sal eram o passaporte para o futuro, eles estão rasgando e entregando esse passaporte para empresas estrangeiras fazer a exploração de uma coisa que nós tínhamos prometido que 75% do erróitos era para a gente tirar o atraso educacional a que o Brasil foi submetido no século XX. Esse país tratava tão mal a educação que mesmo quando nós aprovamos um piso salarial de apenas na época 950 reais não me falo da memória teve mais de nove governadores que não aplicaram o piso dizendo que não podia pagar. Ou seja, se um país não é capaz de respeitar aqueles profissionais da educação que passam metade do dia com os nossos filhos e no caso do Brasil algumas vezes cuidando dos piolhos na cabeça das crianças cuidando de tirar as caspas além de cuidar da alimentação além de cuidar da educação e essas pessoas não merecem o miserável de um piso de 950 reais qual é o respeito que a gente vai querer dos chamados profissionais da educação nesse país? Eu confesso a vocês que não é possível nós admitirmos a convivência no país com a ideia de que fazer investimento em educação é gasto. Não é só na educação. Com o Pedro Aristides eu quero até agradecer a presença do nosso presidente da Contag e de muitas mulheres da Contag inclusive da FETAG de Pernambuco. Não é não é apenas a educação. Eu não sei se as pessoas sabem o Haddad e você está lembrado que quando eu cheguei na presidência desse país em 2003 os soldados do exército brasileiro eram liberados às 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para o rango. Presta atenção os soldados do exército brasileiro eram liberados às 11 horas da manhã porque o exército não tinha dinheiro para dar almoço. Imagina se o Paraguai sabe disso teria invadido o Brasil depois do almoço teria se vingado da guerra do Paraguai de 150 anos atrás era só vim depois do almoço não tinha soldado pronto. nós não apenas garantimos o direito para o almoço como passamos a pagar pela primeira vez na história desse país um salário mínimo para o recruta como inclusive ajudamos a comprar o coturno como recuperamos a engenharia das forças armadas brasileiras como recuperamos aviões da FAB eu sei se vocês estão lembrados quando eu cheguei na presidenta o avião da FAB não voava mais com o presidente porque o motor do sucatão tinha caído com o Marco Maciel o motor não o Marco Maciel só o motor tinha caído mas aí então o presidente aposentou o sucatão e ficou alugando o avião particular para viajar a pergunta que eu faço que soberania quer um país desse se os governantes não se respeitam que soberania tem esse país se ele não consegue garantir o mínimo minimório para a sociedade brasileira andar de cabeça erguida se tem uma coisa que eu tenho orgulho é ter terminado o meu governo cumprindo com investimento de 41 bilhões de reais para ciência e tecnologia nesse país num encontro num encontro em que até eu fiquei com vergonha porque parecia um encontro em que todo mundo falava falava bem do governo até a presidência da SBPC e eu falava eu não estou acreditando que nós estamos terminando um governo assim porque a gente acreditava que ou fazia aquilo ou o Brasil não seria o país que a gente sonha esse país ele não basta ter a floresta ter 12% de água doce ter 17 mil quilômetros de fronteira seca ter 8 mil quilômetros de fronteira marítima não basta ter o pré-sal esse país tem que ter vergonha na cara da classe dirigente que governa esse país esse país tem que se respeitar é fazer aquilo que o Chico Buarque disse numa campanha da Dilma esse país ele tem que ser respeitado porque ele não fala grosso com a Bolívia mas não fala fino com os Estados Unidos esse país tem que se respeitar porque ele acredita nele e se autovaloriza eu nunca tentei ser maior do que ninguém e não sou percebe pelo meu tamanho desse metro e noventa já um pouco encolhido ou seja mas eu quando sentava numa reunião como presidente eu não era menor do que ninguém eu não achava o brasileiro menor do que ninguém eu sentava na mesa igualdade de condições olha é disso que esse país precisa quando a elite brasileira vai ficar quatro anos com bolsa de estudos urbano é investimento quando a Dilma cria o feito é sem fronteira para mandar filho de pobre e para o estrangeiro é gasto gente isso tinha acabado mas isso está voltando e é importante para a gente aprender uma lição muitas vezes a gente acha que a democracia ela tem um dia que ela está resolvida e nunca mais vamos precisar brigar a democracia é um processo a democracia não é um pacto de silêncio a democracia é uma sociedade em movimento buscando cada dia uma coisa melhor buscando após cada conquista uma nova conquista é assim que a gente vai construir essa nação essa nação de 210 milhões de habitantes essa nação que foi a última nação a abolir a escravidão a última nação na América do Sul garantiu o voto para a mulher dos países da América do Sul ainda porque uma companheira nossa lá em Mossoró no Rio Grande do Norte teve coragem de entrar na justiça para ganhar o direito de votar esse país foi o último a abolir a independência e todo mundo que a nossa independência foi um acordão não teve nem briga esse país precisa aprender eu agora Gleice estou sabendo e de breve de vez em quando participo de duas conversas eu o bom da gente perder muita eleição é que a gente aprende quando a gente quer aprender e eu quando fui candidato em 89 em 94 em 98 eu toda a campanha eu tinha que viajar para Londres viajar para Nova Iorque viajar para Washington viajar para Frankfurt viajar para Paris para conversar com os representantes do sistema financeiro e era tudo um bando de up tudo jovens muito bem vestidos bonitos elegantes falando dois ou três idiomas falando da Bolívia porra eles nunca tinham pisado na Bolívia e ficavam cagando regra para a Bolívia e para o Brasil e para a Rússia e para a Argentina e para o Equador e quando houve a crise do Lehman Brothers que quebrou em 2008 nenhum desses Zilup teve coragem de abrir a boca para falar como consertar a economia porque eram eles que tinham quebrado a economia na crise de 2008 vendendo papel vendendo papel comprando papel vendendo papel comprando papel sem produzir um parafuso sem produzir uma caneta sem produzir um copo essa gente que agora e eu vi na Folha de São Paulo hoje fantástico eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado eu vou dizer uma coisa meus filhos se o Bolsonaro agrada o mercado nós do PT temos que desagradar o mercado porque nós não combinamos nós não combinamos não é possível porque agradar o mercado nesse instante agradar o mercado antigamente você tinha o dono dos bancos que falava hoje são Zilupes eu lembro que em 2009 2002 quando eu passava na Avenida Paulista fazendo passeata com os bancários a Bolsa de Valores fechava a porta dizendo que ia passar o demônio eu não tenho cara de demônio mas eu quero que ele me respeite como se eu fosse porque eles sabem que a economia brasileira não vai mais ficar subordinado ao rentismo de setores médios da sociedade brasileira mas a economia brasileira vai ter que ser baseada na produção está aqui essas mulheres da CONTAG está aqui o companheiro Alistinto presidente da CONTAG eles querem ganhar dinheiro fazem como essas trabalhadoras trabalhem trabalhem produzam colham e vendem aí vai ganhar dinheiro mas não dá apenas para ganhar dinheiro especulando então queridos companheiros e companheiras um país em que os golpistas estão destruindo a cultura estão destruindo a educação estão destruindo investimento em ciência e tecnologia e o mercado exige que para um presidente da república ter o apoio do chamado mercado ele tem que dizer alto e bom som é preciso acabar com as conquistas dos trabalhadores é preciso fazer a reforma da previdência porque a previdência é o cancro desse país é preciso acabar com o auxílio com o salário defeso é preciso acabar com a pensão das mulheres que foram mães sabe sem saber nem aonde era o pai mas essas mulheres têm direito porque hoje o padre Francisco nos ensinou a gente não pode mais utilizar o termo mãe solteira não tem mãe solteira tem mãe não tem mãe solteira tem mãe então eu acho que um país que está negando a nós os valores elementares da soberania nacional desse país ser dono do seu nariz desse país elaborar a sua política eu sei que você foi triturada Gleice porque você fez um artigo defendendo a Venezuela e eu quero te dizer o seguinte eu não concordo com tudo que acontece na Venezuela mas concordo muito menos com o seu Trump dando palpite sobre a Venezuela porque o problema da Venezuela é um problema de autodeterminação do povo da Venezuela então o seu Trump cuide dos Estados Unidos sabe que a Venezuela cuide da Venezuela e nós que cuidemos do Brasil então eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte quando eu falo em defender o nosso legado é porque certamente muita gente de fora da educação não sabe o que foi feito nesse país não sabe e se a gente não contar as pessoas não sabem porque eu vi na campanha contra a Dilma as pessoas dizendo ah eu estou fazendo universidade mas eu não devo nada ao PT não devo nada a Dilma é verdade as pessoas não devem nada a nós mesmo devem ao seu sacrifício ao seu esforço agora por que que eles não tiveram esforço e sacrifício quando essa Hc era presidente da república porque não tinha oportunidade porque não foi criada a oportunidade para essa meninada poder estudar e eu quero que eles não devam nada mesmo a nós você acha Macaé Macaé você acha que eles se contentam de ter uma negona com você como secretária da educação num estado como Minas Gerais eles ficam olhando para você e falam seria uma baita de uma empregada doméstica ficar sendo secretária da educação de Minas Gerais e pode ter certeza que é isso que eles pensam esse negócio de pobre se meter em teatro em cinema a viajar de avião a ir em restaurante a visitar os parques chiques da cidade a querer férias empregada doméstica a querer ter fundo de garantia tudo isso é um desastre se esse país não tiver pobre nem as igrejas crescem ora e nós oh Aristides eu quero dizer para você uma coisa se tem uma coisa que é o ato mais revolucionário que eu fiz na vida foi aprender a gostar de coisa boa porque essa gente pensa essa gente pensa que as camadas mais pobres da população sabe não gostam de coisa boa eles acham que a gente só gosta da xepa na feira depois da meio dia para pegar tudo amassado porque pobre aperta até ovo para saber se está maduro ou não sabe então eles acham que a gente só gosta de carne de terceira quarta de assém para baixo eles acham que a gente só gosta de pé de frango e pescoço quando não pensam que a gente deveria comer as penas então essa gente essa gente quando os pobres começaram a chegar nos aeroportos o que que eles diziam olha o aeroporto da minha cidade está virando uma rodoviária não é verdade está virando uma rodoviária eu nunca vi tanto pobre tem mulher que entra no avião não sabe bem como guardar a mala ô gente a primeira vez que eu sentei no avião foi em 75 que eu vinha para Brasília no congresso da providência eu tinha acabado de ser eleito presidente do sindicato primeira vez que eu viajei de avião mas a elite naquele tempo já dizia era insomerado que eu viajava de primeira classe e eu nunca tinha viajado o meu medo era tanto que eu apertei o cinto de segurança de tal força que quase que eu não consigo respirar de São Paulo até Brasília e ainda disseram que eu ia vomitar eu trouxe 12 lenços no bolso então é essa gente que eles não querem que viagem de avião incomoda antigamente sentava uma madame sovinha sabe no banco ainda colocava a perna para o outro lado sabe quando não cochilava e estava maravilhoso agora ela entra no avião tem um pobre do lado porra pobre não tem muito assunto vai falar de futebol de colita de Flamengo e é sempre colita de Flamengo no máximo o Vasco da Gama um pouco vai falar de escola de samba ou seja então gente é o seguinte olha eu eu é por tudo isso eu sei que eu estou lascado porra todo dia tem um processo eu não quero nem que o Moro me absorva eu só quero que ele peça desculpa só quero que ele peça desculpa eu eles eles estão mexendo eles estão mexendo Lula, ladrão roubou meu coração Lula, ladrão roubou meu coração eles estão mexendo com uma pessoa que tem como legado respeitar as pessoas eu sempre respeitei o de baixo e o de cima agora não tenho medo e não posso aceitar as mentiras que a Polícia Federal contou ao meu respeito não posso aceitar as mentiras que o Ministério Público contou ao meu respeito e não posso aceitar o juiz Moro ter aceito as mentiras e feito o julgamento que fez e muito menos eu posso aceitar as mentiras que o meio de comunicação estão tentando transformar em verdade todo dia eu não sou mais do que ninguém eu sou apenas o filho da dona Lindu ex-marido da dona Marisa e militante e militante do Partido dos Trabalhadores eu quero que eles saibam o seguinte se eles estão acostumados a lidar com deputado que tem medo deles se eles estão acostumados a mexer com senadores que tem medo dele se eles estão acostumados a mexer com governadores que tem medo dele eu quero dizer o seguinte eu tenho respeito profundo para o que me respeita tenho respeito profundo pelas leis que nós ajudamos a criar nesse país mas eu não tenho respeito porque não me respeita e eles não me respeitaram e por isso eu vou enfrentar o objetivo é não deixar o Lula ser candidato eu não acho que o Brasil deveria sofrer por conta disso eu não acho que ele deveria levar 210 milhões de pessoas a sofrerem a voltar ao desemprego como volta a voltar a fome nesse país para prejudicar o Lula eu não acho tá agora eles acham e estão fazendo e trabalho todo santo dia com a certeza de que nós vamos tirar ele da disputa obviamente que eles podem obviamente que eles podem junta a meia dúzia de juiz vota e me deixa não ser candidato acabou você veja o Clinton o Al Gore nos Estados Unidos tinha ganho as eleições uma decisão da Suprema Corte deu a vitória para o Bush ele ficou quieto agora o que eu quero que eles saibam é o seguinte o que eu quero que eles saibam é o seguinte o problema deles não é o Lula porque o Lula sabe é feito de carne e osso e desaparece a qualquer momento o problema deles é que nesse país tem milhões e milhões de jovens de pessoas adultas de velhos como eu de crianças que já aprenderam a ter consciência política que já aprenderam a saber a diferença e se eles acham que me tirando da disputa está resolvido o problema deles façam e vamos ver o que acontece nesse país eles chegam a dizer ah se o Lula não for candidato ele não vai ter força como o cabo eleitoral testem testem façam porque a verdade é que eles tem que saber ele tem que saber não pela minha boca pela boca de vocês de que só tem um jeito só tem um jeito para esse país voltar a crescer é com democracia é com eleição direta e ele sabe que um presidente da república só vai consertar esse país não é se ele colocar um bom ministro da fazenda é se ele tiver duas coisas essenciais primeiro credibilidade segundo respaldo do povo brasileiro e terceiro tem que ter credibilidade econômica e a educação para mim é uma questão de honra e é uma questão de honra porque eu quero que todos os filhos de trabalhadores tenham a oportunidade que eu não tive na vida e eu sei o que é não ter oportunidade eu sou de uma família que ninguém na minha família nenhum dos meus oito irmãos tiveram chance sequer de fazer o ensino médio então eu sei o que é o abandono da classe pobre pela elite brasileira e é contra isso que eu me insurgi e fico com orgulho primeiro de ter o Haddad como ministro da educação segundo de ter feito o que nós fizemos na educação mas é muito pouco diante do que o Brasil precisa porque gente em 1538 Santo Domingo já tinha sua primeira universidade em 1551 o Peru já tinha a Universidade de São Marco em 1792 Córdoba já tinha sua universidade em 1918 já tinha havido a primeira reforma universitária na Argentina e a elite brasileira construiu em 2020 em 1920 a universidade juntando os capos que a gente tinha não por causa do povo brasileiro porque o rei da Bélgica vinha aqui e ele só viria se pudesse receber um título de doutor honoris causa e era preciso ter uma universidade para dar o título ele deu o título e acabou a universidade voltou até a universidade de direito de Recife a do sulago de São Francisco a de medicina na Bahia e uma que eles inventaram que era a faculdade que era uma história uma escola técnica científica do exército brasileiro que foi criada antes de então você chega aqui e vem falar para mim então é o seguinte aos seus letrados que governaram esse país sintam vergonha de ter um torneiro mecânico mais preocupado com a educação desse país do que a elite brasileira que governou esse país o tempo inteiro e companheiros companheiros do movimento sindical da fazenda da conferência é o seguinte não precisa fazer sacrifício para me convidar para as coisas porque em se tratando de educação eu estou disposto a ir às últimas consequências para esse país voltar a garantir oportunidade para o jovem brasileiro um abraço gente e parabéns a Câmara e ao Senado parabéns a liderança do PT e a nossa presidenta Gleite por mais esse evento junto com a Fundação do PT Abramo um beijo gente agradeço a todas e todos os presentes declaro este ato encerrado boa noite